Atendendo a pedidos aí, rapaziada pediu pra gravar o som do banjo, tô gravando aí o som do banjo pra rapaziada tá comprando aí, rapaziada quiser comprar emersonbrazamusic.com.br, banjo laranja, lançamento, hein, quem tem um banjo desse aqui não fica no escuro, hein, banjo bonitão, caba mais de 100% aí, ó, beleza? Beleza? Som legal, bem macio também, ó, som macio, Zana, aí ó. É tudo seu!